ORIGINAL 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 Excelência, os detachos d'honneur são rangos para vocês acessar e vos honneurs à l'occasion de inaugurar o centro eléctronico do Tubi-Tubi-Di. Eu convido a passar os detachos em revi. O commandante do detachos, Soleil Emmanuel, Tengu-Bango. O commandante do detachos, Soleil Emmanuel, Tengu-Tubi-Di. O presidente da República, o presidente do Estado, eu cito M. Félix Santos Antisegui-Tulom, que prende o desenvolvimento à base. En effet, a manifestação que nos reuniu este dia consiste à inaugurar o oficial da centro eléctronico do Tubi-Tubi-Di, que a sociedade s'assime à dotar da province de Kassa oriental. A dor da população Kassaien é hoje essuí por a realização efetiva de esta grande obra que nós saluamos hoje em dia. A dor da centro eléctronico do Tchala, Kassa oriental vem adquirir, na sua história, este novo barraje hidroeléctrico produzindo 12 MW. Eu gostaria de agradecer. Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.